Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, veja, chegou pra mim hoje ó, as minhas compras gratuitas lá da Aliexpress Galera, se você já de cara quiser que eu faça um outro vídeo lá mostrando essas compras, como escolher o Inter, como fazer pra adquirir Já deixa o like, deixa os comentários aí no vídeo, chegou aqui ó, esses índices lá no site de como que é gratuito Mas, mais ou menos não é gratuito, porque você tem que pagar o frete e dependendo das coisas, não é muito boa não galera Isso não é a primeira vez que eu resgato esses produtos, já tem mais vezes que eu fiz isso Dessa vez eu resolvi gravar aqui pra vocês, porque eu falo aí, a galera não acredita muito que vem os produtos, mas vem Vão ver as coisas que é, vou deixar o print aí do site, de como que tá lá o comercial, a propaganda desses índices Eu achei meio interessante, então resolvi comprar, mas se vocês estiverem mais interessados do que eu mostro aqui, passo a passo Os Inter, como entra, como adquire, como faz aí, deixa os comentários aí galera, que deixa muito like Ó, vou abrir aqui ó E vê se os produtos compensam, tá? Se esse vídeo aí bater uns 500 lá e colocar baixinho, tá? Eu vou fazer uma compra maior, fazer um resgate de mais coisas Colocar 10 produtos, colocar 10 produtos e a galera pode colocar aí na descrição, na descrição não, nos comentários Qual produto que vocês já viram no site aí da Aliexpress ou o Wifi também Que você desejou comprar, mais que ficou com um acílio de alguma coisa, que eu pego aqui ele e mostro pra galera Fechou? Vamos combinar assim, então, ó, veio um Veio dois Veio três Inter aqui no pacote, tá? Dá conta Aqui não presta mais jogar fora Tá aqui ó, três produtos E vamos abrir, né, do menorzinho aqui pra ver o que é O maior Galera, veja só Bem embalado, tá, tá? Essas compras estão chegando super rápido, tá? Mesmo aí, pandemia Antes era 45, 60 dias Pelo menos o meu aqui chegou com 18 dias O primeiro produto aqui Ó, cara Veja que beleza Os meus fones Os fones bluetooth Ué, mas é só um, era pra ser dois Os meus fones bluetooth, ó, gratuito Lá no No anúncio, é, tinha como era duas peças Né? Só veio um, mas muito bom Ó, tá aqui galera E eu vou fazer o vídeo, tá, dele Já vai Ativando o sininho aí Se inscrevendo no canal se não for inscrito Que eu vou fazer os vídeos de cada índice desse aqui Eu vou fazer o teste Mesmo se é bom, né Se ele funciona Se ele conecta o bluetooth A qualidade de áudio Era pra ser dois Pra ser estéreo Né? Nos dois ouvidos Mas como tá um E foi grátis Então tá muito bom Ele veio Ele veio a parte positiva Que a gente chama A ativa, né? No caso Que a gente chama Que é a parte onde que vem Os comandos Vem aqui pra carregar E ele é top Agora eu já posso Eu já posso usar O áudio No lado do ouvido Bluetooth Muito bom Gostei Já deixa o calibre aí Aprovado Agora eu vou abrir O segundo pacote aqui E a mulher fazendo bagunça Ah, gente O óculos Ó, esse óculos aqui É um óculos multifuncional Que serve pro escuro Serve pro claro Eu vou deixar também aqui O print Do anúncio dele Lá no site Vou tirar o meu aqui Esse meu aqui É de grau, tá? E vou ver realmente Vou fazer um vídeo dele Também Deixa muito like aí Deixa os comentários O óculos é bonito Ele tipo de sol Mas o que acontece Que ele serve pra dirigir Ele serve pro dia e pra noite É como se fosse aquela Leite Transition Que no claro Você vê Mais escuro E no escuro Você vê transparente Nossa Você não tem noção, cara Formando aqui Eu tô com o meu notebook Aqui ligado Que é uma tela bem azul Ele quebrou bastante, tá? Ele não tem grau Continuou Aí Muito moderno Olha que bonito que ficou E o sol Que eu tô olhando aqui Na minha janela Também deu uma quebrada Muito boa, tá? De início eu gostei Vou fazer outros testes E vou trazer ele aqui Também Num vídeo exclusivo Sobre esse óculos Só que galera Aqui no transporte Ele já deu uma risquinha aqui Ou não Ah não Deu não Deu não Já vem com risquinho aqui Então Já quebrou Mostrar pra vocês Tá vendo? Durante o transporte Já dando que for o óculos Porque não vem muito embalado Mas aqui De cara que eu gostei Deixa uma visão muito boa mesmo Durante o dia aqui Tá com óculos de sol E a noite Ele serve pra ficar ao contrário Ficar bem clara a visão Quem dirige Disso é muito bom Então vou fazer o teste Trazer aqui pra vocês O resultado E o terceiro Simples Vamos ver O que é A minha pipa Galera Isso aqui é uma pipa A pipa vem mais embalado Que eu gosto É a minha pipa Minha pipa Olha que lindo Deixa muito like Seja muito like E eu vou Lá embaixo Na área ali Que eu sempre faço aí Os testes do carrinho Do drone Do avião Que eu fiz Eu vou colocar pra voar E vamos ver como fica Muito linda mesmo E vamos ver como que voa Fazer o teste aí Em outro vídeo Esse vídeo aqui É só abrindo E mostrando pra vocês O produto Gostei demais Esse aqui sim Foi o melhor que eu achei Tá igualzinho mesmo Lá no No site Isso aí galera Vai dando muito like Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal Se não for inscrito Se estiver chegando aqui agora Ativa o sininho Pra mais notificação Eu tenho muito conteúdo Legais aí E vamos colocar esse pra voar Vou esperar meu menino Chegar da escola E vou fazer um outro vídeo Só desse Desse vídeo Desse Pássaro aqui Dessa pipa aqui Então Tá prometido aí pra vocês Com muito like nesse vídeo Fazer o vídeo da pipa Mostrar aqui O meu Bluetooth Funcionando E O óculos Eu falo Bem mais tarde O óculos Talvez nem vou fazer não Mas se vocês Deixarem Nos comentários Que quer também Que eu faça Sobre o óculos Eu faço vídeo Sobre o óculos O vídeo Só foi isso aqui Por hoje Mostrando aí O meu zíter Gratuito Da Aliexpress E o ish Espero muito Like aí Da galera Muitos comentários E eu vou ficando Por aqui E eu espero vocês No próximo vídeo Fechou? Tchau Tchau Tchau